Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, começa a partir de agora aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravajo, em Farroupilha. Este santuário vai sediar no dia 2 de fevereiro mais uma edição da Romaria Votiva. Esta praça vai estar completamente tomada de agricultores e também de carretos agrícolas que estarão aqui participando da programação da centésima décima nona Romaria Votiva ao Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. É a expressão máxima da fé dos nossos agricultores, da gratidão à Nossa Senhora de Caravajo pela bênção estendida sobre todas as lavouras da nossa região. Recordando o voto feito no dia 2 de fevereiro de 1899, quando naquela época uma forte estiagem assolava toda a nossa região. Os agricultores saíram a pé, vindos de diversos municípios da região naquele dia, pedindo a intercessão da mãe de Caravajo para que chovesse, para que viesse a chuva. E naquele mesmo dia, os agricultores voltaram para casa pisando no barro. A partir daquela data, mantém-se a tradição todos os anos, sempre no dia 2 de fevereiro, a realização da Romaria Votiva. O programa Ponto de Encontro pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, você acompanha semanalmente, sempre às 18h30, aos sábados, e depois com reprises, às terças-feiras, às 16h30 e também às sextas-feiras, às 12h30, aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul, que você consegue captar por meio da TV Aberta Digital. O programa de hoje será todo ele dedicado aos preparativos para a centésima décima nona Romaria Votiva ao Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. A programação religiosa da Festa Votiva já está acontecendo e movimentando as comunidades da nossa redondeza aqui de Farroupilha. A paróquia Santo Antônio de Forqueta de Caxias do Sul foi a escolhida para, em cinco noites em suas comunidades, celebrarmos a celebração, então, da Vindima. A primeira noite foi na comunidade Nossa Senhora das Graças e a segunda noite desta celebração especial, desse roteiro, ocorreu, então, junto à Capela Nossa Senhora do Loreto da Segunda Légua, que também pertence à paróquia Santo Antônio de Forqueta, bairro Forqueta, Caxias do Sul. Hoje nós estaremos dando destaque, como foi toda a programação, a recepção à Nossa Senhora de Caravajo, a imagem peregrina de Caravajo, que está passando pelas comunidades que, algumas das comunidades que compõem a paróquia Santo Antônio do bairro Forqueta, em Caxias do Sul. Fique ligado, o programa Ponto de Encontro, edição de hoje, já está no ar com você, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. E nós começamos o programa destacando, então, mais informações sobre a visita da imagem de Nossa Senhora de Caravajo à comunidade Nossa Senhora das Graças da paróquia Santo Antônio de Forqueta, Caxias do Sul. Foi o primeiro dia desse roteiro das celebrações da Vindima. O domingo, dia 20 de janeiro, marcou o início da peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Caravajo por algumas das comunidades da paróquia Santo Antônio do bairro Forqueta, de Caxias do Sul. Nossa Senhora das Graças foi a primeira comunidade a receber a imagem peregrina para a celebração da missa da Benção da Vindima. Do dia 20 até o dia 24 de janeiro, todas as noites, uma comunidade sempre teve a visita da imagem de Nossa Senhora de Caravajo e a celebração da Santa Missa. Em Nossa Senhora das Graças, os fiéis tomaram todos os espaços da igreja. Em diversos momentos, os devotos acenaram a mãe de Caravajo. A celebração da Vindima dentro da programação da centésima décima nona Romaria Votiva ao Santuário de Nossa Senhora de Caravajo teve início neste domingo, dia 20 de janeiro, aqui junto à comunidade Nossa Senhora das Graças, que pertence à paróquia Santo Antônio de Forqueta da cidade de Caxias do Sul. A igreja da comunidade está completamente tomada, lotada por fiéis que estão presentes, então acompanhando esta programação e também a visita da imagem de Nossa Senhora de Caravajo aqui à comunidade de Nossa Senhora das Graças. O reitor do santuário, o padre Jonei Fronza, está presidindo neste momento aqui a Santa Missa de Ação de Graças no início da noite deste domingo, dia 20 de janeiro, aqui no município de Farropilha. E agora está aberta, então, toda a programação da centésima décima nona Romaria Votiva ao Santuário de Caravajo, a programação no que tange ao aspecto religioso. Depois também da celebração da missa, aqui junto ao Salão da Comunidade, os que estão presentes estarão confraternizando num filó, num encontro também, partilhando os alimentos que todos trouxeram para este momento. Claro que o principal foco é a parte religiosa, esta dimensão religiosa, enfim, a visita da imagem de Nossa Senhora de Caravajo sempre atrai muitas pessoas e a comunidade participando em peso aqui em Nossa Senhora das Graças, neste momento todo especial e que abre a programação, então, da centésima décima nona Romaria Votiva ao Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. O reitor do Santuário de Ocesano Nossa Senhora de Caravajo, o padre Jonei Fronza, foi quem presidiu a celebração da Santa Missa na comunidade de Nossa Senhora das Graças. A visita da imagem peregrina de Caravajo contou com momentos especiais e mobilizou as pessoas e moradores da localidade. Realmente, para nós, aqui da Paróquia Santo Antônio da Forqueta, foi um momento de graça a visita de Nossa Senhora de Caravajo, a nossa padroeira, a esta e a mais quatro comunidades ao longo da semana. A gente comprovou, percebeu que foi uma ideia bem aceita, não só por esta, mas por todas as comunidades. Prova disso que hoje, aqui, nesta igreja, que geralmente, quando tem missa, no máximo metade dos bancos estão ocupados, hoje estava lotada. A mãe de Caravajo é quem leva os seus filhos ao seu redor? Com certeza. Há quem diga que o futuro da igreja, da humanidade, passa por Maria. E aqui, hoje, a gente percebeu um sinal de que, de fato, Maria reúne os seus filhos. A comunidade Nossa Senhora das Graças de Caxias do Sul, que faz parte da Paróquia Santo Antônio do bairro Forqueta, recebeu com muito entusiasmo, com muita alegria, a imagem de Nossa Senhora de Caravajo para a celebração da Festa da Vindima. O domingo, dia 20 de janeiro, foi marcado por muita emoção e também por muita alegria, junto aos moradores daquela comunidade e também aos que foram até o local, até a igreja, para o momento especial. Com certeza. Esse momento é muito especial para nós. É a primeira vez que Nossa Senhora da Caravajo vem à nossa comunidade, à comunidade de Nossa Senhora das Graças. A preparação foi com toda a comunidade, com as comunidades vizinhas. Foi uma bênção para nós, foi uma bênção grandiosa receber Nossa Senhora do Caravajo em nossa comunidade. É a primeira vez que a imagem de Caravajo vem até esta comunidade? É a primeira vez. E a igreja completamente lotada, a comunidade em peso aqui presente, Serlei? Sim, sim. Toda a nossa comunidade e todas as comunidades vizinhas. Foi um momento especial também de gratidão e, acima de tudo, também de pedir a graça à Caravajo? Com certeza. Muita gratidão e, com certeza, nos corações de cada fiel, os fiéis que estavam aí pediram graças e, ao mesmo tempo, agradeceram também. E também na chegada, Nossa Senhora foi recebida a imagem com uma chuva de pétalas e rosas? Sim, foi muito lindo. Cantamos, toda a comunidade cantou, toda a comunidade se empenhou a receber a Nossa Senhora do Caravajo. A comunidade de Monte Bérico, do 2º Distrito de Farroupilha, vai estar presente aqui na Praça do Santuário de Caravajo, no dia da Romaria Votiva. Eles virão para cá com toda a estrutura e estarão oferecendo aos peregrinos polenta brustolada e também linguiça assada, lembrando um traço cultural gastronômico dos descendentes imigrantes italianos que colonizaram esta região. Em primeiro lugar, agradecer a Nossa Senhora pelo alimento, pela comida de todos os dias que nós temos na mesa. E a tradição da nossa comunidade é manter a tradição italiana. E nós vamos levar ao peregrino que estiver presente, vamos distribuir polenta brustolada, também linguiça brustolada na grelha, assada na brasa e servida na hora. Ou seja, um prato muito típico do italiano descendente de imigrante italiano da nossa região, que além do trabalho na agricultura na roça, tinha na polenta a base da alimentação. Com certeza era isso também. Vamos mantendo essa tradição até que nós pudermos... E qual é a estrutura que vocês montarão no Santuário de Caravajo no dia 2? Ah, vai ser um careto agrícola, um caretinho agrícola com um pequeno telhado em cima e ali tem... Nós vamos fazer na hora ali, né? Vamos fritar na hora, brustolado, digamos, né? Cozinhar na... é feito com brasa, né? Com carbom, com linha e assada na hora e em cima de um careto agrícola com uma proteção, né? Para chuva, de repente, né? É uma forma também de celebrar porque era assim e recordar. No passado era assim? Era assim. Vamos continuando, vamos continuando. O que representa a Romaria Votiva para vocês, agricultores? Ah, não, com certeza. É uma fé que nós temos em Nossa Senhora, né? Para enfrentar as dificuldades do dia a dia, né? Porque na agricultura não é fácil, né? E a fé é o que nos leva a chegar até a Nossa Senhora. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, vai fazer uma pequena pausa. Nós retornaremos em seguida mostrando para você como foi a recepção, a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio na segunda noite da celebração da Festa da Vindima na Comunidade Capela Nossa Senhora do Loreto, da Segunda Légua de Caxias do Sul. Fiquem ligados, a gente se reencontra em seguida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Ponto de Encontro da TV Canção Nova Rio Grande do Sul já está de volta, trazendo para vocês sempre as informações, as notícias e os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Semanalmente, nós nos encontramos neste horário para levar até você o que acontece na nossa Diocese. E claro que um dos momentos muito especiais que a Diocese de Caxias do Sul vive é a Romaria Votiva ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Comunidade Capela Nossa Senhora do Loreto, da Segunda Légua de Caxias do Sul, recebeu o segundo dia da missa da Festa da Vindima. Minutos antes da chegada da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio à comunidade de Nossa Senhora do Loreto, da Segunda Légua, os moradores já se aglomeravam entre o salão e a igreja. Todos estavam na expectativa de ver a chegada da imagem peregrina. Assim que apontou na estrada que dá acesso à comunidade o veículo conduzindo a imagem, os presentes aplaudiram e também houve a queima de fogos de artifício para saudar a tão esperada visita. Logo em seguida, ocorreu uma procissão com a imagem até o salão da comunidade do Loreto. A Santa Missa iniciou com a entrada da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio. Muitos acenos e emoção entre os fiéis presentes no salão comunitário. No segundo dia da peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio pelas comunidades que pertencem à Paróquia Santo Antônio de Forqueta, nós estamos aqui no salão paroquial da Capela Nossa Senhora do Loreto, da Segunda Légua de Caxias do Sul. Nesse momento, o padre Josimar Romil, que é integrante da equipe sacerdotal do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, está pregando a sua homilia também. Muitas pessoas estão presentes aqui no salão da comunidade do Loreto e também muitas pessoas que vieram de outras comunidades ao redor, aqui da comunidade da Capela do Loreto. E também, claro, Nossa Senhora das Graças, que faz parte da Paróquia Santo Antônio de Forqueta, que trouxe a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio até aqui a comunidade do Loreto. Foi uma recepção muito calorosa, marcada por muita fé, por muita devoção. Nossa Senhora de Caravaggio foi recepcionada com fogos e artifício, com cantos e também com muitas palmas. É a imagem peregrina de Caravaggio que vai passando pelas comunidades da Paróquia Santo Antônio de Forqueta, dentro da celebração da Vindima e também integrando a programação da centésima, décima, nona Romaria, votiva ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. O padre Josimar Romil foi quem presidiu a Santa Missa na comunidade de Nossa Senhora do Loreto, da Segunda Légua, em Caxias do Sul. Ao longo da sua humilha, o sacerdote recordou que Nossa Senhora do Loreto chegou a ser lembrada e cogitada para ser a Santa Padroeira de Caravaggio. Em 1879, quando as pessoas estavam discutindo sobre qual seria o Santo Padroeiro, a primeira hipótese foi Santo Antônio, mas como Bento Gonçalves, que é tão próximo, já tinha esse Santo Padroeiro, então eles começaram a ver outras possibilidades. E uma muito forte, do primeiro título mariano, para ser a padroeira da localidade onde lá estavam, foi Nossa Senhora do Loreto. Mas, eles não tinham a imagem de Nossa Senhora do Loreto, para colocar no pequeno oratório. E um senhor da comunidade, Natal Faoro, ele disse, olha, eu não tenho a imagem de Nossa Senhora do Loreto, mas eu tenho, se quiserem emprestado, um pequeno quadro da imagem, ou da aparição de Nossa Senhora de Caravaggio. E assim, eles aceitaram. Não tendo a imagem de Nossa Senhora do Loreto, eles aceitaram a imagem, ou o pequeno quadro de Nossa Senhora de Caravaggio. E assim começou, então, esta bonita devoção, esta grandiosa fé de tantos devotos, de tantos fiéis, que ainda continua até hoje. De 1879 até hoje, nós temos, então, essa devoção no Brasil, que veio da Itália, da aparição de Nossa Senhora, em 1432. Padre Jocimar, se repete aqui na comunidade do Loreto, o que acontece no santuário, os devotos com o desejo de tocar a imagem de Nossa Senhora. É o momento sempre de pedir bênção e sentir a proteção, Mariana? Certamente. A dimensão do tocar é importante. Olha, Jesus no Evangelho, em certa ocasião, estava próximo de algumas pessoas. E um leproso chegou mais perto de Jesus e disse, Senhor, se queres, tenhas o poder de me curar. Jesus não só disse, eu quero ficar curado. Jesus, além destas palavras, ele estendeu a mão e tocou no leproso. Isso significa a dimensão do toque, é uma dimensão corporal, é o nosso ser que deseja como que tocar o sagrado. E isto é fé, é religioso, é tocar a dimensão sagrada, sacra. Então, tocar uma imagem é expressar fé, é expressar amor, assim como acender uma vela, assim como depositar flores, assim como fazer uma peregrinação, uma caminhada extensa. É expressão, não só racional, não só verbal ou intelectual, de fé. Tocar, caminhar, acender uma vela, entregar flores, são expressões de carinho, de afeto e de grande fé. A comunidade da Capela Nossa Senhora do Loreto da Segunda Légua, que pertence à Paróquia Santo Antônio do bairro Forqueta, em Caxias do Sul, celebrou muito a visita da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio. Foi a primeira vez que a imagem peregrina de Caravaggio foi até esta comunidade. As lideranças da Capela enalteceram e agradeceram pelo momento proporcionado. Por primeiro, a gente fez uma reunião, né, entre toda a equipe da diretoria do salão, equipe de liturgia, cantos, né, e como a nossa comunidade foi escolhida para receber a visita de Nossa Senhora de Caravaggio, Então, nós convidamos todas as nossas outras capelas aqui, próximas, para colaborar conosco, para nós fazer uma grande missa, né, que ficasse uma celebração bem bonita. Então, todo mundo fez essa reunião, a gente, todo mundo participou, cada um fez um pouquinho, cada um trouxe um pouquinho de uma ideia de casa, né, porque todo mundo é muito devoto à Nossa Senhora de Caravaggio. Então, eu acho que cada um trouxe um pouquinho do coração para nós fazer essa grande celebração. Neide, é a primeira vez que a imagem de Caravaggio visita a comunidade aqui? Sim, é a primeira vez. Vocês prepararam com muito carinho, momentos muito especiais, celebrativos, é a mãe que vem ao encontro dos filhos? Sim, a gente preparou e com o desejo de que saísse um bom encontro com as pessoas da comunidade e das comunidades vizinhas. És muito devota à Caravaggio também? Sim, desde criança, desde pequenininha. Nossa Senhora de Caravaggio, na sua vida, qual é a importância que ela tem? Olha, quando eu era pequenininha, eu era muito doente e a minha mãe fez uma promessa que me levaria todos os anos para Caravaggio. E aí, a partir daí, a gente trouxe essa tradição de ser devota à Nossa Senhora do Caravaggio. Vocês trabalham na agricultura também, sempre com muita preocupação com o clima. Frequentemente, vocês invocam a presença de Caravaggio na lavoura? Sempre. Nós sempre nos socorremos com ela. Iracy, Nossa Senhora de Caravaggio é também protetora da lavoura, abençoa. É sempre um olhar e uma oração à mãe de Caravaggio? Todas, né? Eu acho que toda oração é para Nossa Senhora de Caravaggio. Nós temos Nossa Senhora de Loreto, que é a nossa padroeira. Mas quem mesmo a gente a recorre nas últimas horas, que mais precisa é Nossa Senhora de Caravaggio. Como foi para vocês a chegada da imagem aqui na comunidade do Loreto nesta terça-feira? Foi emocionante? Foi, foi muito emocionante. Nós estávamos esperando assim com o coração na mão quase, porque assim, com certeza para nós, a nossa comunidade, foi uma visita assim que... de coração, né? Então nós realmente, todo mundo, eu acho que estava esperando a Nossa Senhora de coração na mão, com o coração aberto para que ela iluminasse e proteja todo mundo. Neide, a comunidade praticamente está toda aqui nesta noite? Quase toda. Mostra a devoção fervorosa a Caravaggio? Sim, mostra. Parabéns pela receptividade. Continuem levando a mensagem, Mariana, à frente. Com certeza. Nossa Senhora de Caravaggio sempre vai na frente. Com certeza. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, vai chegando ao final. No próximo programa, nós vamos estar dando destaque aos preparativos, enfim, como foi toda a recepção da imagem peregrina de Caravaggio, nas comunidades São João Batista, Santos Anjos e na Matriz Santo Antônio, do bairro Forqueta, em Caxias do Sul. Fique ligado na TV Canção Nova Rio Grande do Sul e aqui no programa Ponto de Encontro, onde você acompanha as informações da nossa Diocese de Caxias do Sul. Eu lembro, todos os domingos, às 11 horas da manhã, você acompanha pela Canção Nova, a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário de Caravaggio. A você que nos acompanhou, a nossa gratidão, um grande abraço, muita fé e esperança, e até o nosso próximo programa. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.